Notebook Compaq Presahil, sei lá, 427 Intel Pentium, vixi, Pentium ainda existe, número 3.700, 4.000 GB, 240 GB, SSD de 14,1, Linux, sistema operacional Linux, eita coisa lula, descrição completa, ah, você está bem com home office, né, sabia que eu tenho uma peça, sabe que eu tenho a peça exata para você trabalhar no conforto de sua casa, com as melhores condições, perfeito, para quem precisa de uma máquina incrível para estudar, trabalhar em home office, é, tá ligado, para dar uma travação da pila, no dia a dia, o compacto Presahil, 427, eu acho que deve ser um número de ônibus, conta com um design moderno, elegante, ganha uma evolução em termos de tecnologia, uma tela LED de 1.366 x 768, pesando apenas 1,30 kg, com 17,1 mm de espessura, é fácil de transportar, usufrua de toda a tecnologia que o Linux oferece, além da agilidade e rapidez e SSD, ninguém sabe mexer em Linux, aí lasco, não meu filho, 1.300, não dá para comprar um computador mais, é, para quem quiser só usar só o Word, mas não dá para usar o Word, vai ter que usar o Write do Linux, é,